Fala, galerinha! P.F. Cosmic Bladers mais uma vez com vocês. Hoje é quinta da Nostalgia e nós vamos abrir o produto de número B92, que trata-se de um Starter. É mais um produto oficial da Takara Tomy. E nós estamos falando do C. Excalibur One Iron. Um B.I. pertencente a Zander Shakadera no anime. Como se trata de um Starter, ele vem com um lançadorzinho. E tem uma mecânica bem interessante, bem da hora. Nessa lateral a gente confere o conteúdo da caixa. E na parte de trás temos as peças, siglas e breve descrição a respeito delas. Bem como mais uma menção, a mecânica do B.I. e por fim, os status. Feitas as devidas apresentações, vamos abrir esse carinha aqui. Beleza, então a gente vai organizar esse cenário e a gente já volta rapidinho. Então tá, esse é todo o conteúdo da caixa. Os stickers foram todos colados. O manualzinho de instruções. Já que é um Starter, vem com um lançador, que é um Proto Launcher. Que lança pra direita, que gira pra direita. Basta você colocar a cremalheirazinha pequenininha aqui. E ele tem um giro livre, mas é uma porcaria como já sabemos. E claro, as peças, né? Layer, disco e driver. Vamos falar sobre elas agora. Agora, o Layer é o Sig Excalibur, que como toda a sua linha evolutiva, é um Layer bem robusto e bem agressivo também. Você pode ver aqui que tem dois pontos muito proeminentes no Layer. E, claro, a ponta da espada, da Excalibur, que vai servir como um ponto de ataque muito interessante. E eu vou falar sobre esse ponto mais daqui a pouco. O Layer, como eu disse, é bem robusto. E segue um padrão de Upper com Smash Attacks. Um Layer bem robusto, bem reforçado, inclusive. E no centro dele você confere a espada da Excalibur, que é feita de metal. Então, essa parte prateada aqui é feita de metal, beleza? Eu vou explicar a mecânica desse Layer aqui, a gimmick dele, a Guardability, mais adiante. O disc é o One, não é o One Dash, é somente o One. O One é um disco de ataque. Como você pode ver, na parte de baixo, o peso dele, aparentemente, é bem distribuído. Com foco pras extremidades superior e inferior, aqui no vídeo aparecendo pra você. E quando a gente vira ele de cabeça pra cima, temos que aqui tem uma quantidade de peso a mais. Mas a quantidade de peso maior vem pra cá, pra exatamente entrar em sinergia com a gimmick do Beyblade. E a gente vai explicar depois da gente montar o Bey, beleza? O driver é o Iron, que basicamente é um metal flat. Se a gente for fazer uma comparação com o Metal Fight Beyblade, é um driver que tem um padrão de movimento que eu não curto muito, mas é um driver interessante. Não entrou no cenário competitivo, mas tá aí, né? Pelo menos temos um driver que é um metal flat. Era um driver esperado à época, mas acredito que não caiu muito no gosto do público, né? Pela sua própria performance, abaixo do que poderia ser. Falado sobre as peças, vamos então à montagem do Bey. Beleza! Aqui temos o Sigax Calibur One Iron. Caramba, esse leiro é bem robusto pra época, hein? Que legal isso daqui, cara. Realmente os Bey seguem uma linha evolutiva muito bem padronizada, né? Muito legal mesmo. Agora a gente pode explicar um pouquinho da guarda habilite dele, certo? Você vê que a espada tá aqui. Eu já falei que a intenção do Bey é focar o ataque na ponta da espada, né? Exatamente no ataque da espada. Então, quando o Bey vai levando os cliques... Um... Dois... A ponta do disco, que é a pontinha da espada, se alinha com a espada daqui. Isso faz com que o Beyblade concentre todo o seu peso pra essa extremidade e desfira um ataque mais poderoso na batalha, né? Isso daqui... Não sei se funciona muito bem, mas a ideia é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Mas é isso. Vamos fazer, então, o nosso teste de giro e algumas pequenas batalhas. Street, one, go, shoot! Aquele padrão flor não tão perfeito. Mas a gente consegue ver alguma coisa dele. Esse é o padrão visual do Bey rodando na arena. Vamos, então, às nossas batalhas. Primeiro contra o Alter Chronos. E aí, temos o primeiro burst do dia, fazendo 2x0 pro Chronos. 4x0 pro Chronos com 2 bursts magníficos. Agora é a vez do Legends Prigam. Mandou o Excalibur pelos ares e o Sprigam fez 2x0. Uau! Que que é isso, velho? Olha esses Prigam. Que coisa maravilhosa! Post magnífico, fazendo 4x0. Venceu a batalha. Chegou a vez do Twin Nemesis. E aí, temos mais um burst finish, fazendo com que o Twin Nemesis leve a batalha. E aí, temos mais um burst finish, fazendo com que o Twin Nemesis leve a batalha. E por último, vamos arregaçar e ver como é que ele se sai contra o Nightmare Longinus. Ok, mais uma destruição, agora 2x0 pro Nightmare Longinus. Longinus, com mais uma explosão, vence a batalha. Caramba, pessoal! O bichão aqui só apanhou nas batalhas. Ainda assim, eu gosto muito desse B aqui. Eu acho muito interessante, muito bonito também. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele joinha maroto que ajuda a gente demais. E se você for novo por aqui, já sabe, né? Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente publica, beleza? Grande abraço e até a próxima! Valeu!